Onde estás, felicidade, que nunca te encontrei? A tanto já ouvi falar tão bem de ti, mas se és boa eu não sei. Onde estás, felicidade, que não te chego a ver? Cruzaste já por mim e nem sequer assim te deste a conhecer. À minha porta um dia, bateste que alegria saber que me buscavas. Feliz só por te ouvir, correndo fui abrir, mas tu já lá não estavas. Quantas vezes perguntei, como é que tu serás? Onde estás, sentir-te quem pudera, eu estou à tua espera. Felicidade, onde estás? À minha porta um dia, bateste que alegria saber que me buscavas. Feliz só por te ouvir, correndo fui abrir, mas tu já lá não estavas. Quantas vezes perguntei, como é que tu serás? Sentir-te quem pudera, eu estou à tua espera. Felicidade, onde estás? Felicidade, onde estás? Obrigado.